Oi minha gente, eu estou indo para casa, olha aqui é o roçado que as pessoas botaram e que já quebraram o milho. Ali é a minha casa, o do sítio que eu vivo, acho que dá para ver. E aqui ainda tem milho, é o seco, é verão, só tem vento, os pés de cajou, que já estão ficando bonitos para florir. E também minha gente, eu parei aqui para mostrar para vocês que plantinha linda que eu acabei de ver aqui. No meio do nada minha gente, olha esse é o caminho, e do nada eu me deparei com essa lindeza. Eu não podia deixar de fazer esse vídeo para vocês, só ver que coisa tão linda, que perfeição. Não tem mais uma folha, não sei que mato é esse, tem um pouquinho de folha aqui. Que coisa linda minha gente, parece uma planta, né, que a gente planta em casa, olha, coisa mais linda. Amei, me deparei com elas, olha, que perfeição divina minha gente, olha, que coisa mais linda. É isso aí minha gente, eu agradeço esse pequeno vídeo, é só para mostrar a vocês que do nada assim a gente se depara com cada perfeição, cada coisa linda divina, que cacho de flor lindo, do nada assim no meio do caminho. Então, minha gente, só tenho a agradecer a vocês, e que Deus abençoe cada um de vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser, minha gente.